A moda das tais anquinhas É uma moda estrangulada Depois de joelho em terra Faz a gente ficar pasmada Fulana sacode a saia Fulana levanta os braços Fulana tem dó de mim Oh fulana me dá um abraço A moda das tais anquinhas É uma moda estrangulada Depois de joelho em terra Faz a gente ficar pasmada